Música Paul Latino Que romântica Que inha meu pai Mãe nova, a caixa não aguenta Fica no silêncio com medo e cabeça Por mais que me tenta na boca eu começo a pensar Juro baby eu tomo a conta de minha mente Que lia com nota e na espiga E até nunca em cara liga Estava confundido, juro uma missa perdido Gosto de sinta arrependido Me estima a mim pra acordar Estava confundido, juro uma missa perdido Eu te lavo, mais do que 10 mil vezes Meu coração é só pra ver, baby Mas ninguém, momentos que eu não vive Baby, vem cá por ir e esqueci Embora na minha mente, permanentemente, baby Eu te lavo, mais do que 10 mil vezes Meu coração é só pra ver, baby Mas ninguém, momentos que eu não vive Baby, vem cá por ir e esqueci Embora na minha mente, permanentemente, baby Juro se vou continuar assim, na coisinha eu mori Baby, vem cá se não aguenta, mas me atendi Baby, vem cá se não aguenta, mas me atendi Atendi chamada, não dizia, obvio Meu coração não pedi aquele momento mais feliz Que não te passeava, tudo ruas e vição Mas não te jurava também de nosso cara acaba Não ta fosse viagem romântico com a minha mãe Ta jurava também lá que na pua né Baby, vem cá se não aguenta Juro, mami ser perdido Mã nem janta com a minha nunca Cara liga o mar Se você se interpendido Meste mami pa purdem Mami purdem Mã bem sabe confundido Juro, mami ser perdido Mã nem janta com a minha nunca Cara liga o mar Mã nem janta com a minha querida Mã nem janta com a minha nunca Mã nem janta com a minha兄 Mã nem janta com a minha nunca Mã nem janta com a minha ninguém Baby, vem cá se não aguenta Mã nem janta com a minha assistir Me digs pro Lover, lover Lover, lover Lover, lover Lover, lover Me love you, love me, love me, love me